Saudelli, é rapaz, vivemos tempos sombrios e meu nome é Pedro, moro em Vila Velha, no Espírito Santo, um autorreduto bolsonarista, mas mesmo assim eu me salvei, vamos dizer assim, né? É, venho fazer esse vídeo aí e agradecer ao senhor por todo esse conhecimento que o senhor passa pra gente, né? Sou professor de educação física, atualmente estou desempregado e tudo que você vem ensinando sobre economia, sobre filosofia, tem acontecido na minha vida, que é o que? Fazendo, vivendo de bico, aquela coisa toda, enfim, minha situação é complicada, muito difícil, mas eu procuro nos vídeos do senhor a sabedoria necessária pra sobreviver E eu nunca fui fã de filosofia, mas de um tempo pra cá, de 2018, quando eu conheci o canal, eu virei fã e é sagrado, cara, é todo dia, no mínimo três vezes por dia Eu assisto seus vídeos, eu me informo, eu aprendo, a gente já conversou um pouco no Facebook um tempo atrás e você me mostrou, você me deu aquele cutucão que o professor tem que dar no aluno E eu tava errado, mas o senhor tava certo, enfim, força, não desanima, infelizmente a gente tá vivendo um momento difícil Mas a gente é lutador, o senhor é lutador, eu tenho o senhor como exemplo e vai dar tudo certo, a gente vai tirar essa cambada de fascista, essa fascistaria desse país nós vamos tirar na base da inteligência Tá bom? Um grande abraço pro senhor Meu nome é Fábio Abistaldem, sou trabalhador autônomo, já participei de peças de teatro E hoje eu também sou radialista, na verdade eu sou autônomo, trabalho com Uber, trabalho com aplicativo E eu tenho como companheiro, quando eu tô sem corridas, quando eu não tenho corridas, eu tenho como companheiro o professor Paulo Giraldelli E através desse vídeo quero prestar aqui a minha solidariedade ao professor Paulo Giraldelli Por esse trabalho que ele vem fazendo de conscientização e esse trabalho de reflexão Um trabalho muito importante em se tratando nos dias atuais E quando uma pessoa começa a fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de politização na qual ele se predispõe a fazer É claro que isso, de uma certa forma, falando português, claro, a porrada vem Principalmente quando você tem pessoas incomodadas, repito, com esse trabalho na qual ele está fazendo E pra definir, é claro que fica difícil a gente definir o professor Paulo Giraldelli Mas ele trabalha muito com a questão da crítica E quando eu, se tem uma palavra que eu sempre priorizei na minha vida É a palavra espírito crítico Essa palavra eu aprendi e assimilei Na época em que eu fazia, estava na sétima e na oitava série do antigo ginásio Na época a gente aprendia geografia política E eu, na época, a professora na qual ministrava essa matéria Ela dizia que nós precisávamos ter espírito crítico Mas evidentemente que esse espírito crítico Aliás, essa professora era a professora Leonetti Ela, repito, ministrava aulas de geografia política E eu nunca mais esqueci essa palavra E eu, de uma certa forma, desde criança, sempre tive essa questão crítica Quem é o crítico? O crítico é aquele que não acredita de primeiro momento em tudo aquilo que falo pra ele Então, não basta você ter a crítica É preciso você embasar a sua crítica E isso através dos vídeos do professor Paulo Giraldelli Que eu acompanho já mais ou menos um ano e meio Eu confesso que hoje tenho esse meu espírito crítico um pouco mais embasado E isso eu devo pra ele E esse espírito crítico mais embasado tem feito a diferença na minha vida Depois de assistir, depois de eu acompanhar os seus vídeos Confesso que eu peguei mais gosto pela leitura E gosto pelo conhecimento E o fato é que, inclusive eu já disse isso várias vezes O bom professor é aquele que de primeiro momento você o odeia Não que eu odeie o professor Paulo Giraldelli Gosto muito dele Por essa visão crítica que ele tem Isso vale pra vida da gente E o que eu posso falar pra vocês é o seguinte A nossa democracia precisa de pessoas chatas e pessoas críticas Principalmente aquelas pessoas que batem de frente Que batem de frente com o chamado senso comum E esse senso comum muitas vezes nos sabota Naquilo que a gente tem de melhor Então por isso é muito importante O trabalho de politização, de reflexão De consciência crítica que o professor aí vem fazendo E dizer para algumas pessoas Dizer para algumas pessoas Que o diferente, ou seja, o outro Só te fortalece naquilo que você tem de melhor Eu creio que isso já aconteceu na vida de muita gente De primeiro momento você não vai muito com a cara daquela pessoa Aquela pessoa de uma certa forma te incomoda Mas pode ter certeza Que é aquela pessoa Muitas vezes é aquela pessoa que te incomoda Que vai fazer aí a diferença na sua vida Ou seja, o outro Aquele que é diferente de você Quando você tem um embate com ele Você, você A questão não é você vencer o outro A questão é no debate Você acabar assimilando Aquilo que você tem de melhor Então o trabalho do professor Paulo Geraldeli É um trabalho de militância sim Mas não é um trabalho de militância partidária Não é um trabalho de militância Com todo respeito Não é um trabalho de militância burra É um trabalho que deve É um trabalho em que as pessoas devem assimilar E a partir do momento que é assimilado esse trabalho Você vai Digamos assim Você vai mudando por dentro As instituições E também a política do nosso país Então a minha solidariedade Ao professor Paulo Geraldeli E que ele continue ainda mais Com esse trabalho maravilhoso Na qual ele está fazendo Um abraço Obrigado 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 Obrigado.